O monarque não esperou nada para usar os poderes novos. E é claro que ele começou pelo Miraculous do Coelho, o mais poderoso de todos. O mais perigoso também. Como sabem, mudar o passado pode ter consequências sérias no presente. Ha! Está na hora de reescrever a história! Toca de coelho! Fascinante!